Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DUS e eu já tinha falado para vocês sobre o Flam Rouge aí num vídeo anterior. Se você não viu sobre o jogo base, acho que vale dar uma olhada no outro vídeo antes. Coloquei o link aí na descrição. E vou falar hoje sobre a expansão que saiu aqui no Brasil do Flam Rouge, a Peloton. E eu gostaria de ressaltar uma questão aqui, aproveitando para saudar meus amigos aí de Juiz de Fora, o pessoal da Conclave, toda a galera aí joga JF, que eu jogo quando eu vou para aí, tá? Então se você pegar o manual de tudo que é língua aqui, ó, Paris, tá vendo? Quer ver, ó? Ó, tá vendo? Aí vai a galera da Conclave e no manual em português aqui, ó, taca ali, ó, Juiz de Fora, é isso aí, ó. Palmas para vocês, muito bom, muito bom. Um abração para a galera de Juiz de Fora. Voltando aqui. Bom, o que que essa expansão Peloton traz ao Flam Rouge? Assim, para começar eu queria falar que eu achei uma expansão muito boa, traz coisas muito legais e vale muito a pena você ter para poder aproveitar melhor o jogo base. Para começar, ela acrescenta mais dois jogadores aqui, o ciclista branco e o rosa, tá? Então só isso daí já vale bastante, porque como é um jogo que cada jogador escolhe as suas ações de forma simultânea, você pode poder passar de dois, ó, de quatro jogadores para seis jogadores, isso aí deixa a jogabilidade bem maior, né? Você consegue botar mais na mesa, você consegue botar na mesa com muita gente. Como eu já comentei em outros vídeos, não é tantos jogos assim para seis jogadores que a gente consegue estar colocando na mesa. Eu, por exemplo, estreiei ele já com duas partidas seguidas com seis jogadores, foi muito legal, tá? Além disso, você vai ter, então a gente precisa ter algumas adaptações, né, para mais jogadores, então, por exemplo, a gente tem umas pistas novas, a gente tem essa pista de início. Se você reparar, no jogo base, né, as pistas, todas elas têm duas posições, tá? Nesse daqui, a gente tem algumas pistas com três, tá? A gente vai ver que tem com um também. Então, isso daqui é bacana para poder começar a partida, né, com você tendo mais gente para poder caber todo mundo aqui, tá? Além disso, a gente tem mais dois tipos de pista aqui. Essa daqui, que é onde, por exemplo, o pessoal que está de bicicleta vai estar pegando ali a água e tudo mais, tá? Então, você nota que são regiões onde vai caber três ciclistas aqui na mesma altura, digamos assim, tá? E aí, a gente tem... E aí, nesse local aqui, ele tem um efeito parecido com a descida, só que ao invés de você andar sempre cinco, você vai andar sempre quatro, no mínimo quatro, tá? Então, uma boa região ali, que você não precisa, talvez, se preocupar tanto de ficar engarrafado, muita gente, né? E você também pode aproveitar para descartar aquelas cartas tinhas mais fracas aqui, jogando porque você vai andar no mínimo quatro, tá? Outra coisa bacana, ó, só para mostrar aqui, né, tem dois lados. Eu vou pegar um aqui que é mais crítico aqui, ó. Então, a gente tem esses lugares aqui, ó, onde dá uma funilada, tá vendo? Onde você consegue passar com um ciclista só. Olha essa daqui, ó, pior ainda, tá vendo? Tá? E esse lugar, além de só conseguir passar um ciclista só, tá vendo? É como se fosse ali um calçadão, né? Além disso, você não consegue pegar aquele vácuo, né? Você não consegue se aproximar ali do ciclista que está na frente se tiver o espaço vago aqui no meio, né? Então, quem conhece as regras base sabe, né? Que se não tiver ninguém no meio, o pessoal vai pegando um vácuo e vai se aproximando. Então, nessa região aqui, você não consegue fazer isso, tá? Então, isso aqui dá mais variação para o jogo, tá? Então, bacana também, ele também traz algumas regras para você colocar alguns corredores dummy na corrida, tá? Então, ó, tem esses aqui, tá vendo, ó? Tem umas cartinhas aqui, você monta uns decks, né? Você pode usar isso tanto para jogar solo, como para acrescentar corredores dummy num jogo com mais pessoas, né? Às vezes você quer jogar com duas pessoas, mas quer que a pista fique mais cheia, é uma alternativa aí. Então, assim, eu achei que com a expansão você consegue botar mais gente, a pista, as pistas têm mais variabilidade ali de efeitos que podem acontecer, deixando o jogo mais interessante. E uma coisa que eu achei legal é que, às vezes, jogando com menos gente, a questão de encher a pista não é tão crítico quando você tem, por exemplo, seis jogadores, você vai ter doze ciclistas. E aí, às vezes, você congestiona, você planeja andar até um lugar, às vezes separa dois, três lugares para trás, porque aquele ali já está cheio. Então, aquela tática de ficar para trás no começo e tentar recuperar depois pode não dar muito certo por conta da pista estar muito cheia. Então, tem que ter uma estratégia ali mais balanceada. Certo, pessoal? Então, essa aqui é a expansão do Flam Rouge pelo Tom, certo? Gostei demais, acrescenta muito ao jogo. Se você tem o Flam Rouge e gostou, recomendo demais adquirir a expansão também. Certo? Um abração e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.